Ô, deixa eu te falar uma coisa. Sai um pouco do foco de política, que hoje é sexta-feira. Que anime vocês estão vendo? Cara, eu tô vendo de novo Jojo. Caralho. Você sabe que eu comecei a ver o... Attack on Titan. Não, do Jojo lá, o... Eu já terminei o anime, né? Mas saiu aquele... O Assim Fala, Kishibirou. Eu não gostei muito, não. Não? Eu curtei. O que que é isso aí? É, são uns contos de terror. É um spin-off, né? Do Attack on Titan? Não, do Jojo. Ah, do Jojo? Do Rohan, que é um escritor de anime. De mangá. É um mangaká. Da hora. Que é um anime novo que lançou aí, recentemente. Pô, pior que... Tu viu do Dota, né? Ah, é, tu viu. Muito bom. Gostei, eu gostei. É bom, é bom. Eu achei muito bom. Você sabe que a segunda temporada já tá fazendo, né? Ah, é? Eu gostei bastante. Aquilo ali tem toda a cara de uma... De um anúncio de herói muito caro, tá ligado? Daquela ladra lá. Não, e tinha tudo pra ser um negócio bosta. Eu não sei se você tinha essa expectativa. Eu não tinha nenhum, gente. Eu sabia que ia ser do caralho. Eu tinha a expectativa de ser um negócio bosta. Por quê? De ser só um tipo... Ah, eu vou jogar pra fã, assistir e foda-se o enredo. Aham. Não, tá muito... Pelo contrário, o enredo é muito maduro, mano. Não, é isso que eu vou falar. Eu tava com essa expectativa, mas eu assisti e falei... Caralho, aí? Porra, o Invoker é sinistro, mano. Tá ligado? Muito foda. E eu... Um que eu tô gostando bastante de acompanhar é o... É o The Promised Neverland. Ah, tá. Saiu a segunda temporada, né? Saiu eu. Eu tô gostando bastante. Eu não vi a segunda temporada. Interessante. Porque a primeira é muito boa, né? E eu falei, bom... Pra manter o nível vai ser foda. E ainda mais porque, puta, vai ter que sair muito daquele enredo inicial, né? Tipo, caralho, os caras saíram da casa, né? E agora? O que que tem aí, né? É, e tipo, eu tô achando bem da hora. Pô, preciso ver, cara. É que ele realmente é muito mais low. Como é o nome do carinha de cabelo branco que eu esqueci? O Norman? Norman, isso. Tuas crianças genial, né, mano? É, não. E isso é bem explorado, né? A inteligência dos moleques é bem explorado. Porque é isso que eles usam. E é por isso que eu gosto disso daí. É a única coisa que eles têm, né, mano? É um negócio meio estilo... Falar dois animes que tem isso. Death Note e Code Geass. What do you mean? There's more soup! There's just more soup! Go into the next aisle! There's still soup! Where are you right now? Esse eu nunca vi. Cara, depois de One Piece, Code Geass é o meu preferido. E é muito no estilo... O cara é muito inteligente. Qual que é o poder do cara? O poder do cara é ele fazer com que qualquer pessoa do mundo obedeça a ele uma vez na vida. E aí ele usa isso das maneiras mais criativas possíveis. Parece muito interessante. Ele sente premisso. Primeiro ele testa os limites, né? Puta, eu consigo fazer a pessoa... Mandar uma pessoa se matar. Ah, ele chega no cara na rua, assim, vendo? Eu consigo fazer essa pessoa ficar contando os dias durante quantos dias, se eu mandar ela ficar contando... Ele testa e aí ele vai usando tudo isso num ambiente em que o cara era da família real, a família real tomou um golpe e ele quer se vingar do mundo. É bom pra caralho. Code Geass é muito bom, cara. É longo? É o único... Não, curtinho. 40 episódios. É o único... É curtinho, não é, né? Ah, 40? Porra, 40 comparado com One Piece e Dragon Ball. É que curtinho é 12, né? 12 episódios. Ah, 40 eu acho curto. E é o único anime na minha vida que eu assisti duas vezes. Todos os outros eu, tipo... É? Achei um pisco 20 vezes. Eu tô vendo o Jojo de novo. O Jojo é muito foda. Tomar no cu. Eu gosto, mas não gosto tanto quanto você. Tô acabando a segunda temporada. De novo. É que pra mim a melhor parte é a quinta. E vai sair a animação dos... Vai sair a sexta parte. Vai? Da Jolene. Cara, não sei. Ah, agora é uma menina? É. Da hora. É a filha do Jotaro. Foda. Cujo Jotaro. É. Você já viu aquele anúncio da TV Aracati? Não. Mano, como você nunca viu? Não. Puta, como assim, mano? Só o áudio aqui e a galera já vai achar engraçado. Como você nunca viu o anúncio do Jojo do TV Aracati? Pega aí, Jean, pra gente pôr na tela. É, põe na tela. TV Aracati Jojo. É um canal brasileiro que transmitiu. Sério? É, Jojo. E que a vinheta de propaganda é muito engraçada. Por isso que viralizou. Caralho, eu nem sabia que isso tinha passado de alguma forma na TV. Isso. Muito bom. Põe, 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 põe. Vem aí. A bizarra história de uma luta entre gerações. Caralho. Horrível. Jói está. Jói está. E do invasor Gil Brando. Até que está competente, olha aí. Caralho, de segunda a sexta, olha aí. Pô, salve TV Aracati. Tirou onda. Caralho. Muito doido, mané. Maneiro, maneiro. Cara, os caras compraram os direitos de Jojo, mano. A gente não compraram nada, mano. Olha, você viu o jeito que foi feito? Os caras piotearam mesmo e tacaram na TV. E foda-se. O miserável é um gênio. Cara, só no Brasil mesmo, né, mano? Pô, mas o que mais? O que mais? Eu comecei a ver o Círculo de Fogo. Nossa, o que é esse? Nunca vi. Tu já viu esse filme, Círculo de Fogo? Que é o... Não. É, Pacific Rim. Ah, já ouvi falar, mas nunca assistiu. Tu nunca assistiu esse filme? Caralho. É bom? Pra caralho. Caralho. O dois é mais ou menos. É um dos melhores filmes que a gente nem viu. Mas o primeiro é muito foda. Sério? Muito foda. Eu pensei que fosse, tipo, não é o meu, de meca? É, é. Eu pensei que fosse um genérico de meca ruim. Não, não, é excelente. É um dos melhores filmes de mecas que já foram feitos. Senão o melhor, não é o meu primeiro. É, é bom pra caralho. Pra caralho. Pra caralho. É, é bom pra caralho. Caralho. Eu pensei que fosse, tipo, não é o meu, de meca? Pra caralho. Pra caralho. É bom? É, é bom pra caralho. E tem um... Caralho. Caralho. Um anime 3D na Netflix, tá ligado? Desse... Caralho. Ah, do Pacific Rim. É. Mas é devagar demais. Eu tô vendo lá. Porque, assim, quando eu vi 3 episódios lá, caralho, tem que ver tudo. Tá ligado? Foi um sufoco, rapaz. Nem te conto. E o One Piece sempre também, acompanhando. Tá acompanhando? Tá, agora tá... Tá acompanhando? Tô, tá na parte do... Que eles brigou com o Kaido lá, o... O Oden. Brigou com o Kaido, se fudeu. Ah, mas você tá... O anime, né? É, o anime. Tu tá no mangá. É, tu vejo o mangá. O mangá tá da hora? Tá da hora. Tá da hora, só que eu acho que, assim, tá meio ainda... Meio mal explicado. Ou eles já poderem enfrentar o Kaido. Eu acho. Porque o Kaido parece meio forte pra caralho, né? Pelo menos aqui, pra mim, ele parece meio invencível, assim. Então, eu acho meio mal... O que esse cara faz? Ele é só imortal. O Kaido, ele é um cara que, de vez em quando, ele sobe numas ilhas flutuantes. E ele pula pra cair e tentar se matar. Só que ele nunca consegue. Ele vive tentando se matar, mas nunca consegue. A esperança da vida dele é encontrar alguém que vai conseguir matar ele. Isso é o Kaido. Pô, mas aí ele luta contra o cara? Então, aí ele vai lutar contra o Luffy e provavelmente o Luffy vai matar ele. Então, mas por que ele vai lutar se ele só queria morrer? Ele podia ficar parado lá. Vai, mata aí, mano. Mas ele não consegue morrer. Não, mas se ele fizesse isso era mais fácil do que ele matar os outros, né? Ah, mas ele fica meio tipo... Pô, eu quero o cara que ele mate ele mesmo, tá ligado? Que vença ele e mate ele. Tipo, ah, esses caras vão ficar me fazendo cóssego aqui, puto, enche-se um saco, vão morrer. Tá. Mas por que que ele é imortal? Ah, eu acho que ele nasceu... É, ele é muito forte. Nasceu pica. E ele também comeu uma fruta muito boa, que é de dragão. É, fruta mítica, né? Que no One Piece ele tem várias frutas, né? Que cada fruta confere um poder pro cara. E aí, isso daí é maneiro porque dá pro cara ficar inventando fruta de qualquer merda. Ah, puta, é de qualquer merda, mano. Mesmo assim, tem a fruta do som, a fruta do, sei lá... Não, é uma fruta bem bizarra, mano. A fruta do castelo. A fruta do Buda. Porra, a fruta do Buda, exato. E aí, o cara vira o Buda. O cara se transforma num Buda dourado, gigantesco, assim. Caralho. É, não, mas é muito foda, é muito foda. Tem o cara que tem a fruta do terremoto. Que ele peida. Não, o cara, ele batia assim no nada e causava terremotos. É, o cara que podia destruir a terra. Não, mas isso aí é maneiro. Agora, por virar a borracha, é zoado. É zoado, mas o cara é tão foda que ele consegue fazer o negócio... Ó, você já pode pensar, é zoado, mas ele, por ser borracha, ele consegue fazer um furo na pele dele e assoprar os ossos e encher os ossos. E fazer com que os ossos dele fiquem mais grandes. Mais grandes, porra. Fiquem maiores e aí ele fica maiorzão e mais forte. E os órgãos dele também, sendo de borracha, ele consegue bombear o sangue mais no ritmo que ele quiser e ficar mais foda também. Então, ele aprende a aumentar a circulação sanguínea dele e ele meio que ganha um hack speed, tá ligado? O Oda é muito criativo, cara. Ele é muito foda, mano. Gosto muito dele. O mestre, é o mestre. O Oda é foda. O Oda é foda sensei, né, cara? É, porque assim, realmente, quando tem o poder de ser borracha... Nossa, mas tem muita coisa que tu pode fazer. Aí, quando esses caras comem essa fruta aí, eles são o poder o tempo inteiro? Não. Não, eles controlam... Depende. É, depende. Tem três tipos de fruta diferentes, né? É, logia, zoã e... Permancia. Paramécia. Paramécia, isso. Paramécia. Acho que é a logia que o cara tá sempre naquele estado. Então, tipo, não é? É, o paramécia. O paramécia. O cara tá sempre naquele estado. Que é o caso do... Da luz. Não. Pô, a logia é o fogo. Mas o cara não tá sempre em fogo. Ele controla, ele vira fogo quando ele quiser. Não, mas se um cara dá um tiro nele do nada, ele vai dar um tiro no fogo. É, né? Verdade. Não entendi nada. Se bem que eles têm que controlar, eles têm que virar fogo, não tem? Não, o cara é sempre fogo. É? O cara é sempre fogo. O Enel é sempre energia. Sempre energia? Entendi. Não tinha essa percepção. O cara é sempre luz, tem um cara que é luz. Esse cara é roubado, inclusive. É, inclusive o autor nerfou fazendo com que o cara fosse mentalmente lerdo. Porque se ele fosse luz, ele seria muito foda na velocidade da luz. Sim. Então ele é meio... Descordo. Descordo. E tem as frutas de Zon, que são frutas que transformam as pessoas em bichos. Aí dentro dessas frutas, tem as frutas míticas de Zon. E o cara, ele não consegue só se transformar no bicho. Ele também consegue ter fases intermediárias. Então... Ah, sei lá. O cara comeu a fruta do viado. Virou um lobisomem. Dá pra virar um lobisomem. Isso. Isso. Ele virou meio... O cara comeu a fruta do viado. Ele consegue ficar... Só com o chifre. Só com o chifre. Ou então, só com a perna. Percorre rápido. Aham. E tem um tripulante do Luffy, que é o Chopper. Ele consegue até controlar o tamanho do corpo. Formas do corpo totalmente diferentes. Ele é um médico. Ele toma uns remédios. É, ele faz umas bombas lá pra ele tomar e mudar também. Aproveitar a própria... Tipo o Choji do Naruto. Tipo o Choji, isso. É, pode o quê? Mas aí, mas aí, cara... Então, nesse mundo aí, a tripulação que ganha é... O grupo que ganha é o que tem mais cara que comeu fruta. Pior que não. Não necessariamente. Porque tem uma técnica que você consegue dominar, que é o haki. Que... Porra, vocês entrevistaram o... Aham. Não, a gente conversou sobre essa porra. O haki. Mas é que a gente não ficou falando tão a fundo de um piso. Falando sobre a dublagem e parada. Que o haki você consegue bater no cara. Tem três... Acho que tem quatro haki, né? Haki da observação. Que você consegue até ver um futuro breve pra desviar de golpe e tal. Ou do armamento, que é porrada. Se endurece a sua pele. E você consegue bater em quem tem logia, né? Então, se o cara é de fogo, você consegue dar um soco no fogo. E o cara sentir. Aham. Se o cara é de borracha, você consegue dar... Borracha que você bate, é borracha que não sente nada. Então, só consegue bater no roof quem tem o haki. Isso daí é random ou tu escolhe um pra treinar? Não, você treina. E você pode... Dá pra ser foda em todos? Dá. Menos um, que é o haki do rei. Do rei. Ou você nasce com essa porra, ou... Eu não tenho. Ruinzão esse daí, então. E esse daí... E esse daí é tipo... Tem mais... Tá aparecendo mais utilidades dele agora. Mas a inicial é... Tipo, você chega perto, você olha pro cara. Se sua força é maior que a do cara, o cara já desmaia. Ou já sai correndo. Muito maior, né? Tem que ser muito maior. Entendi. Mas é uma merda. O haki do rei é uma merda. Tipo, até agora não teve nenhuma aplicação muito útil. O mais legal é o de ver no futuro. Já teve? É. No mangá já teve. Ah, não dá isso para não. Não, no mangá já teve. Não, não dá isso para não.